Augusto, eu sei que foi um resultado muito frustrante para você em junho. Há leis que você poderia tirar dessa luta? Eu só tive três derrotas, então eu quero muito poder voltar a vencer, e eu tenho certeza que eu vou voltar a vencer, mas as duas últimas lutas me trouxeram muito a bagagem. Sim, eu aprendi muito, e eu estou colocando pressão em mim, porque eu não uso para perder. Se você olhar para o meu recorde, eu tenho apenas alguns perdidos, então eu tenho certeza que eu aprendi muito, e nós vamos ver isso no setembro. Um match-up com o Tai, obviamente um muito difícil de atingir, é isso divertido e emocionante para você, ou é a sua força preocupante de tudo? O Tai é um cara poderoso com a mão, na soca forte, é uma preocupação, ou te deixar animado para essa luta? Animação, animação sempre, vai ser uma grande luta, estudei o jogo dele, estou pronto para matar esse jogo dele e impor o meu ritmo. O atraso foi uma coisa boa, tudo bem? O atraso foi uma coisa boa, uma coisa que atrapalhou, o que você pensa do fato de ter atrasado as coisas? Não tem problema, não vejo problema em atrasar a luta, com certeza eu estava pronto para lutar no dia 20, queria muito ter lutado no dia 20, mas ganhar mais algumas semanas de preparação e cair logo no card do Charles e da Amanda com mais um monte de brasileiro, cara, me deixou muito feliz, então foi uma coisa boa que aconteceu. Na verdade, não era um problema, eu estava pronto para lutar no dia 20, eu queria lutar no dia 20, mas terminou com algumas semanas extra e mais, terminou com o card do Charles e da Amanda com mais um monte de brasileiro, me deixou muito feliz. Muito bom, a última coisa para mim, eu acho que, obviamente, você gostaria de ganhar cada luta se puder, mas tem importância adicionada agora, baseado no último resultado para ganhar no sábado? A última pergunta dele, obviamente você quer vencer toda a luta, mas depois da última luta, essa luta ganha uma importância maior, vencer uma luta como essa agora, nesse momento, depois da anterior, tem uma importância maior para você? Com certeza, como eu falei, não sou acostumado com derrotas, eu gosto muito da vitória, e, cara, preciso muito dessa vitória para me manter no topo da divisão e continuar escalando a divisão dos pesos pesados. Claro, claro, eu não gosto de perder, eu não gosto de perder, eu não gosto de perder, eu sou um cara que está acostumado a vitória, e, claro, isso tem um added bonus para o que aconteceu no passado e para continuar na categoria e para manter a divisão, e ainda mais ainda mais em cima da divisão, e ainda mais ainda mais em cima da divisão, e ainda mais ainda mais em cima da divisão. Bom, Greg won his last fight by knockout, before he knocked out Greg Hardy, he got hurt, Greg Hardy had hurt him, and Ty was kind of wobbly, so, when you're watching tapes on him, are you seeing a lot of holes in his game that he kind of overcomes just through his strength? Ele venceu a última luta dele e foi contra o Greg Hardy, e ele também se machucou naquela luta antes de ganhar a luta. Você viu algum buraco, uma brecha, ao ver a luta anterior dele, lutas anteriores que você pode explorar? Sim, é um atleta que tem muitas brechas, mas ele é um cara que vem muito forte no primeiro round, então tem que tomar cuidado, primeiramente tem que tomar cuidado, mas, conforme o decorrer da luta, ele vai deixando muitas brechas, e eu vou saber aproveitar todas. Sim, eu vi muitos holes, e o que é que ele vem muito forte no primeiro round, muito agressivo, mas eu acho que ele começa a abrir alguns holes durante a luta, e eu acho que eu posso explorar essas quando a luta se passa. e eu acho que ele vem muito longe. Sakai, voltando à questão de retomar o caminho das vitórias, em algum momento isso te abalou talvez um pouco da sua confiança, você teve que não apenas fisicamente no treino, mas mentalmente se preparar para isso? Se tem uma coisa que eu odeio, é a derrota, e com certeza, após as duas últimas lutas, fiquei muito triste, então, realmente, eu tive que ter resiliência para saber o meu valor, para saber o quanto eu mereço estar aqui no UFC, o quanto eu mereço estar no ranking do UFC, e eu sei do meu potencial, eu sei daquilo que eu posso render. E os dois últimos resultados não quer dizer quem eu sou, sabe? Então, eu sei muito bem quem eu sou, sei muito bem das minhas qualidades, eu sei onde eu posso chegar, e eu quero poder mostrar isso para todo mundo no sábado à noite, que o Sakai tenha o seu valor, e estou pronto, estou pronto para dar a volta por cima, e a palavra para essa luta é resiliência, né? Dando a volta por cima. Claro que nós não queremos deixar os últimos resultados dos lutas para me definir. Claro que, claro, foram perdas, mas eu quero provar a minha valor, e isso faz isso, na sua mente, você questiona a sua valor, mas você não pode questionar a sua valor e o fato de que você pertenece no UFC. E você não pode deixar essas duas coisas, eles não são quem eu sou como lutador, eu acredito que eu sou melhor nisso, e, em seguida, você quer ter certeza de que você esteja em um mindset para voltar a ganhar. Minha última questão, seu rival é um cara engraçado, gente boa com todo mundo, você também, você acha que ele toma bastante cerveja ali, né? Você acha que depois da luta, passando esse clima, dá para tomar uma cerveja com ele, e você tomaria no tênis igual ele faz? Com certeza, ele é um cara engraçado, mas eu tenho uma missão, que é vencer a minha vitória, estou focado muito nisso. Infelizmente, eu não vou poder beber cerveja, porque eu não bebo mesmo, mas a gente pode fazer um brinde no tênis, vou tomar ali uma água com gás, e, de repente, a gente pode fazer uma aposta aí, quem ganhar, ganha o churrasco, então ele vai ter que pagar um churrasco para mim no sábado à noite. E, de repente, ele é um bom cara, um bom para assistir, e, eu não gosto, eu não gosto, mas eu vou ter certeza com ele, com a boot e a sneakers, e, eu vou ter talvez, eu vou ter um bebê de água, e, eu vou ter um bebê, e, eu vou ter um bebê, que se alguém ganha, que se alguém ganha um barbeque, e o outro treiná-lo para um barbeque, então, talvez, que é o que nós podemos ter em stake. Obrigado, muito. Sorry, eu não falo inglês. Obrigado.